A torcedora palmeirense morta após ser atingida por uma garrafa no entorno do Allianz Parque é enterrada na Grande São Paulo, apontado como autor do crime, Leonardo Felipe Xavier Santiago continua preso, foi indiciado por homicídio culposo quando há intenção de matar e a gente tem mais... Doloso, né? O Doloso. Obrigada, homicídio doloso, é. Não, tá escrito doloso aqui e veio um culposo, não sei de onde. Quando há intenção de matar. A Isabela Mota tá aqui no nosso estúdio e vai trazer as informações pra gente. Isa, bom dia. Bom dia, Carlinha. A polícia civil investiga 10 pessoas que podem ter atirado garrafas de vidro durante a confusão no entorno do Allianz Parque no último sábado, antes da partida entre Palmeiras e Flamengo. No tumulto, Gabriela Nelly Martiano, de 23 anos, acabou sendo atingida no pescoço por estilhaços e morreu dois dias depois na Santa Casa de São Paulo. O torcedor flamenguista Leonardo Felipe Xavier Santiago está preso preventivamente por suspeita de ter sido quem jogou a garrafa que acabou ferindo a jovem. Gabriela foi velada e enterrada ontem no cemitério memorial Parque Paulista, em Embu das Artes. Os investigadores também buscam novas imagens de câmera de vigilância para esclarecer o caso. Obrigado. 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 Obrigado.